Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Opa, acesse este site em seu smartphone para começar enquanto você aguarda. Ah, mas faltou só um 34 segundos. Nossa, mas é muito legal a forma do controle, gente, a forma que ele encaixa na mão muito bom, gente. Ele vai reiniciar o PS, creio que por conta da atualização, acho que não dá para vocês verem o PS onde eu coloquei, vou deixar um pouquinho mais para trás. Desculpa essas mudanças de câmera, gente, por conta de que chegou agora, eu estou muito ansioso para jogar e eu estou fazendo todos os passo a passo para mostrar para vocês como está, então ainda estou pensando, não sei nem se ele vai ficar ali, eu achei que ficou numa boa posição, mas não sei se eu quero ele deitado ali, onde estão aqueles carrinhos, então tem muita coisa ainda que eu estou analisando. Vamos lá, game console, geralmente essa televisão ela reconhece quando é o Playstation 4 ela reconhece. está instalando, vamos ver a velocidade do arquivo de atualização, olha a velocidade dessa instalação, gente, olha a velocidade, olha o quão rápido é. é muito rápido, gente, muito, muito rápido, ele está piscando em azul, acho que dá para vocês verem aí, o controle está desligado totalmente, é rápido a atualização. Beleza, fez. Extremamente silencioso, tá, gente? console extremamente silencioso até agora, não estou ouvindo nada, claro que não tem nada rodando, né? Mas, assim, eu não estou ouvindo nenhum cooler baixo, assim, funcionando. Será que eu posso tirar esse carro? Deixa eu ver. Ah, atualizar o... Uma nova versão do software do dispositivo do controle sem frio está disponível. Vamos atualizar. Está conectado USB, por isso que eu deixei, eu já sabia que tinha um software do controle para ser atualizado. Então, beleza, reiniciando seu controle, não desconecta o controle. Bom, vamos lá, você também pode usar o Playstation APP. Eu vou usar o Playstation APP, gente, para tentar logar, para ser mais fácil. Galera, já foi extremamente rápido. Eu fui pelo Playstation, pelo meu celular, já foi. Ajustar configurações de privacidade escolhendo um. Escolha um perfil de privacidade que se adapta ao que você gosta de jogar online. Associável. Jogador de equipe. Então, aqui, prefiro aumentar minhas chances de se coletar sem vice socializar. Muitos jogadores sem mais limite quando conhecem a verdade e a minha identidade. Tudo para os meus amigos, mas restrições para desconhecidos. Sou discreto, escolho com quem desejo. Cara, eu sou tudo para os meus amigos, mas restrições para desconhecidos. Coleta de dados, ajude-nos a gerar melhor experiência para melhorar nosso serviço e corrigir erros guardamos determinados. Vamos lá. Tudo bem. Ah, pode deixar por enquanto anúncios e tal. Nesse começo eu estou feliz. Proteja sua conta. Eu estou com dois fatores ativados, mas eu acho que pelo fato de eu ter entrado pelo aplicativo não teve problema. Tudo bem. Os aplicativos, eu não vou baixar só o Spotify e esses aqui, por conta de que eu não uso aqueles aplicativos. Ah, eu não vou transferir nenhum dados do PS4 agora. Vou fazer mais tarde, tá? Será que eu já posso tirar? Bem-vindo ao Playstation... Ai, que delícia! Ao Playstation 5. Welcome! Bom, deixa eu ver se eu posso tirar já esse cabo. Acho que posso, né? Bem, aqui é o menuzinho, né? Primeira vez que estou mexendo. Playstation. Legal. Bem, galera. Eu vou continuar depois um vídeo mais detalhado mostrando a interface do Playstation. O que tem para a gente mexer no próximo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Muito obrigado. Valeu e é nozes. Fui!